A pandemia da Covid-19 abalou nossa sociedade em níveis nunca antes vistos. Em um cenário repleto de máscaras, álcool em gel e ação tardia do governo federal, muitas vidas foram perdidas. Porém, uma outra pandemia ainda é responsável por bilhões de mortes, além de ser um grave fator de risco para doenças como diabetes, as doenças cardíacas e até mesmo o câncer. Estamos falando da obesidade, doença crônica cuja incidência vem aumentando e muito, principalmente em países onde não há de fato políticas para agir contra, não havendo um suporte informacional confiável para a população. E aí que entra o OCRC, o Centro de Pesquisas em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. Aqui, diversos cientistas estão focados em pesquisar as causas por trás do sobrepeso e da obesidade, além de buscar novos tratamentos cada vez mais eficazes para doenças associadas à obesidade. E mais, ainda há a divulgação de pesquisas feitas, disponibilizando informações simples e de confiança para a população, seja por meio da internet, através das nossas redes sociais e sites, ou por meio da promoção de palestras, oficina para as diversas faixas etárias e disponibilização de materiais informativos. Pois o OCRC busca conscientizar a sociedade a respeito dessa doença que vem afetando o bem-estar físico e psicológico de adultos e crianças. Assim, através das pesquisas de qualidade e informações confiáveis, conseguiremos combater o avanço da pandemia da obesidade juntos. Fique por dentro das nossas redes sociais e do nosso site www.ocrc.org.br para saber mais sobre nossa equipe de pesquisadores e não perder nenhum conteúdo a respeito da obesidade e diversos outros assuntos ligados à saúde. www.ocrc.org.br